Música Nesta sexta-feira, o governador em exercício, Hanolfo Vieira Jr., prestigiou a oitava abertura oficial da colheita da oliva, na propriedade rural Olivais da Fonte, no município de Formigueiro. O plantio de oliveiras e a produção de azeite extra virgem vem se consolidando como uma das áreas promissoras da agricultura gaúcha. A safra de 2019 de olivas deve ser uma das maiores de todos os tempos no estado. A força do empreendedorismo gaúcho é um dos principais motivos para a expansão do plantio de oliveiras. Porque essa é uma cultura que vem crescendo ano a ano. E a expectativa que nós temos para o ano de 2019 é que possamos atingir a melhor safra de todos os tempos. O investimento no setor é promissor. O desafio, explica o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Eudes Marquete, é aumentar a produção. Segundo a Secretaria de Agricultura, nós temos 1 milhão e meio de hectares aptos à olivicultura. E nós estamos hoje cultivando apenas 5 mil. Então existe uma janela muito grande para investidores. E existe um mercado mais importante, um mercado grandioso e que é comprador. Então é só produzir, cuidar e o mercado vai absorver isso. O Brasil é o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E a produção nacional corresponde a apenas 0,3% do consumo brasileiro. Podemos produzir aqui e nessas terras um azeite tão bom quanto aos melhores do mundo. A prova disso é que em menos de três anos, os azeites gaúchos e brasileiros receberam mais de 60 prêmios internacionais. Isso significa dizer que é um passaporte para a gente seguir investindo na olivicultura. Para amplificar a produção de uma área com futuro tão promissor, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, explica que o papel da pasta é ser parceira dos produtores rurais. Nós precisamos estar do lado do agricultor, precisamos incentivar com políticas públicas, com até linhas de crédito construir, com bancos e iniciativas, para a gente cada vez mais fomentar a olivicultura, que dá uma resposta econômica para os nossos produtores. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí